Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ainda, prazer, sou André, sejam todos bem-vindos. E mais um vídeo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente bruxo Armando, é isso mesmo. Ele falou sobre vários assuntos, a gente vai acompanhar essas previsões, mas antes, quero pedir pra você que está assistindo pela primeira vez, ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e não é inscrito ainda, perda de tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu joinha, aproveita e me conta, conta aqui nos comentários. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, né? Qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você está falando? Eu estou aqui em São Paulo, capital, sou de São Paulo, e você é de onde? Escreve aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões aí do bruxo Armando, roda aí. Ô Armando, e a questão de ter, assim, algum escândalo na política, uma coisa assim que vai chamar atenção, né? Sempre tem, né? Mas uma coisa assim que vai chamar atenção, você vê que pode ter ainda? Vai ter, tá, André? Vai ter mais aqui, algum tipo de polêmica, alguém aí, possivelmente um homem, tá? Aparentemente um homem jovem, jovem, tá? Pode se envolver em algo relacionado a roubo, tá? Acusação de roubo, acusação de algo de fraude, tá? Possivelmente algo relacionado a dinheiro também, tá? Muito dinheiro, tá? Algo nesse sentido, que pode sim ter uma, é, uma, ser descoberto algo. Eu acredito que não será preso, mas pode sim precisar prestar esclarecimentos ou ter algo referente à questão de justiça, tá? Mas também mostra que possivelmente essa pessoa não age, não age sozinho, e pode ser uma pessoa bastante conhecida no meio da política. Hum, tá. Então, ok. E, ô, Armando, e aquelas pessoas que fizeram aquilo com a Marielle, né? Tão presas, você vê que vão ficar muito tempo presas, ou pode ficar em liberdade? O que você vê sobre isso? Olha, eu posso ser bem sincero, André? Não vai ficar muito tempo preso, não, tá? As pessoas aí não vão ficar muito tempo presas, não. E ainda não acabou, viu, André? Ainda teria muita coisa pra investigar sobre esse caso, ainda tem muita coisa que não foi solucionada, que não foi revelada, tá? Mas, infelizmente, que pra essas pessoas que foram presas, que foram aí condenadas, elas não ficam muito tempo presas, não, tá? André, se ficarem presas cinco anos, é muito. Hum, tá. E essas coisas aí que não foram reveladas, você acredita que vai aparecer ou não vai aparecer? André, a princípio não vai aparecer, tá? Mas pode ser que ainda tenha algum desdobramento, alguma... Pode ser até mesmo que eles ainda estejam investigando algo nesse caso, mas, por enquanto, vai ficar... Encoberto. Eles vão deixar pra lá, vai ficar encoberto. Tá bom. E o pessoal que tá nos assistindo, gente, se você quiser que ele fala sobre algum assunto, alguma pessoa pública aí, o que vocês quiserem saber, escreve nos comentários que eu vou lendo, tá? O Armando, ó, tem mais perguntas aqui do seguidor Anderson do Santo Silva, 20 do 3 de 75. A primeira pergunta é vida espiritual, ele colocou. Olha, preocupante. Bastante negativo, André. Vida espiritual pra ele. Traz aqui algo de inveja, possivelmente trabalho feito. Traz também algum tipo de negatividade, questão amorosa, saúde, e principalmente saúde física e mental, tá? Podendo trazer algum tipo de perturbação pra sua vida. Não traz fartura, tá? E traz aqui muita negatividade. Pode ser tanto inveja quanto trabalho espiritual. Precisa fazer algo urgente, senão pode te afetar bastante, inclusive na saúde. Uhum, tá. A segunda pergunta dele é vida profissional. Esse trabalho, como estou, vou passar bastante tempo? Tem sim possibilidade de continuar aí, muito bem. Referente à questão de trabalho, traz positividade, fartura. Nesse sentido, tá? Fala também pra procurar ter um pouco mais de foco, tá? Se entregar mais na questão desse trabalho, mas é bastante positivo. Tá. E a terceira pergunta, vida sentimental. Por que não caminha, não caminha pra frente? Essa pessoa que estou conhecendo, vai dar certo? Por conta, talvez, dessa questão espiritual tá negativa, tá? Tem sim possibilidade de dar certo em algum tipo de relacionamento. Não sei se você tá com alguém ou se você está conhecendo. Acho que tá conhecendo, né? Aqui tem mais chances, André, de conhecer mais pessoas, de ter mais positividade em outros relacionamentos, tá? Por enquanto, traz aqui um pouco de negatividade, alguns bloqueios na parte amorosa. Tá bom. Então, foi respondido, tá? Ele ganhou consulta também, que mandou a pergunta aí via Pix. Depois entra em contato com o Armando pra agendar a consulta aqui, que ele ganhou aí, tá bom? E pode ir mandando, gente. Dá tempo aqui do governador do Rio Grande do Sul, né? O primeiro mandato dele como governador. O que você vê aí pra ele, o Eduardo Leite? Aqui, André, a princípio, traz algo de negatividade pra ele, tá? Possivelmente, vai ter gente, sim, que vai culpá-lo pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Pode, sim, ser um dos culpados aqui. Traz um pouco de negatividade. Espiritualidade dele muito negativa, tá? Pode sofrer críticas. Isso pode afetar claramente, André, ele nas próximas eleições, tá? Talvez ele não tenha um bom desempenho nas próximas eleições. Nas próximas eleições. E, sim, o pessoal vai querer culpar ele pelo que aconteceu. Uhum, tá. E fala uma boa noite pra Fabiana, que tá nos assistindo, comentou aí. Tina Cacaz, né? Comentou aí também. Então, pode deixar nos comentários de vocês também, gente. Armando, fala um pouquinho das Olimpíadas, né? Que vai começar em mês que vem, né? O que você vê das Olimpíadas, assim, em geral? Com o Brasil, principalmente? As Olimpíadas, aparentemente, André, vai ser positivo, vai trazer fartura. A questão aqui dos jogos, das pessoas brasileiras aí que vão participar, vai ter positividade, tá? Eu acredito que até os times aí masculinos vão ter um brilho a mais. Podem, sim, ter positividade pra ganhos, tá? Aparentemente, eu acredito que o time brasileiro, a equipe brasileira vai ter, sim, um destaque maior nessas próximas Olimpíadas, tá? Tá bom, então. Ô, Armando, fala um pouquinho aí do Neymar, né? Se ele volta pra jogar futebol, volta a ser destaque aí no futuro. O que você vê pra ele sobre isso? André, tem, sim, possibilidade de ele voltar, tá? Eu acredito que mais pro ano que vem, pra ele voltar. Porém, a questão do desempenho dele como jogador de futebol vai cair bastante, tá? Vai cair bastante. Possivelmente, ele não será o mesmo, tá? Não será o mesmo como jogador de futebol. E ele pode acabar não tendo tanto futuro, ou até mesmo perdendo aí um pouco do brilho referente à questão profissional. Hum, tá. E a questão da vida amorosa dele, né? Bem tumultuada, bem falada, enfim. Cada hora aparece uma mulher falando que tem um filho dele, né? Vai continuar esse alvoroço aí na vida amorosa dele? Olha, aparentemente ele voltou lá com a Bruna Biancardi, tá? Está com ela. Aparentemente, até estão noivos novamente. Mas na questão aqui, André, traz um pouco de negatividade, ele vai continuar se envolvendo em polêmicas. Pode terminar esse relacionamento novamente e ele vai sim continuar se envolvendo aí em polêmicas, principalmente relacionado às mulheres, tá? Mas aqui traz um pouco de negatividade pra ele. Ele não vai se firmar nesse relacionamento, não. Hum, tá. E, ô Armando, você tem uma listinha aí dos jogos de amanhã do Campeonato Brasileiro? Você quer falar quem ganha? Os times? Só um instante, André, rapidinho, tá? Tá bom então, gente. Se tiver também algum time que vai jogar, que vocês queiram saber, escreve aí nos comentários, ó, time tal, vai jogar com o time tal, que aí ele fala quem vai ganhar, né? Nos próximos dias, né? Ou amanhã, ou na sexta, tá? Algum jogo aí que ele fala também. Tá bom, gente? E é isso, estamos ao vivo aqui. E é isso, estamos ao vivo. Podem mandar as perguntinhas de vocês, agradecer todo mundo que nos assiste aqui, tá? Conseguiu a lista aí, Armando, dos jogos? Consegui, consegui, André, que eu tive que pedir pro Thiago pra ele pegar. Então vamos lá. Quinta-feira, né, André, vai ter jogos aí, referente ao Brasileirão, certo? E aí a gente vai fazer aqui, André, as previsões pros times, tá? Lembrando que a gente faz aqui, a gente faz aqui, né, André, do Brasileirão pela série A, certo? A gente faz mais pela série A, mas se alguém quiser ver algum outro jogo, outros times aí que vão jogar um contra o outro, só colocar aí nos comentários, né, que a gente vai respondendo, tá? Então a princípio, ó, quinta-feira, amanhã, né, dia 13 do 6, vai ter jogo entre o Cruzeiro e o Cuiabá, tá? Quem tem mais chances de ganhar esse jogo vai ser o Cuiabá, tá? O time do Cuiabá. Entre o Atlético Paranaense e o Criciúma, o Atlético Paranaense tem mais chances de ganhar contra esse time. Também vai ter o time, o jogo do time internacional contra o São Paulo. Internacional tem mais possibilidade de ganhar esse jogo, tá? Também vai ter o jogo, André, do Flamengo, né, e também do time do Grêmio. Tem tantas chances do Flamengo ganhar, como também pode haver um empate, tá? Mas nas energias do momento, Flamengo ganharia. Também vai ter jogo entre o Bahia e o Fortaleza. Fortaleza. Nesse caso, o Fortaleza tem mais chances de ganhar, tá? Fortaleza tem mais chances de ganhar. E por último, vai ter o jogo do Palmeiras contra o Vasco da Gama. E aí o Palmeiras tem mais chances aí de vencer esse jogo, tá bom? Tá bom, então. E se tiver algum time que vai jogar aí hoje, amanhã, gente, coloca o nome do time aí, dos dois times, né, que eu pergunto pra ele aí, tá? Pode escrever nos comentários sobre o jogo. Tá aí, então, vocês conferiram as previsões trazidas aí pelo Vidente Bruxo Armando. Deixe seu comentário aí, o que você achou. Aproveita, ó. Me segue lá no Instagram, arroba andré pontes, esse que tá na tela. Sigam também o Instagram do nosso site, arroba colunadatv. E acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações também, tá? Eu volto já já com mais um vídeo inédito pra vocês. Deixa seu comentário aqui embaixo e fiquem ligados aqui no nosso canal pra não perder o nosso próximo vídeo que começa já já. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos. E mais um vídeo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo Vidente Bruxo Armando, é isso mesmo. Ele falou sobre vários assuntos, a gente vai acompanhar essas previsões. Mas antes, ó, quero pedir pra você que tá assistindo aí pela primeira vez, ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e não é inscrito ainda, ó, perda de tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu joinha, aproveita e me conta. Conta aqui nos comentários, eu quero saber até onde meu vídeo chega, né? Qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você tá falando? Eu tô aqui em São Paulo, capital, sou de São Paulo, é. E você é de onde? Escreve aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões aí do Bruxo Armando, roda aí. Fala um pouquinho do time do Corinthians, né? O Corinthians aí tá passando por uma situação complicada, perdeu o patrocinador, um monte de acusação aí, de coisa errada. O Corinthians vai dar a volta por cima, vai se reerguer ou vai descer ladeira abaixo ainda, mais ainda. Então vamos ver aqui sobre o Corinthians, né? André, pro Corinthians, realmente ele está numa fase ruim, tá? Numa fase aí de investigação, tá? Ele vai se recuperar? Vai. Vai demorar um pouco, tá? Pode demorar um pouco. Mas sim, mostra a recuperação, mostra uma positividade, sim, que pode dar a volta por cima, tá? Mas por enquanto ele vai continuar decaindo aí em algumas áreas, vai continuar. Até mesmo a questão do desempenho pode dar uma negativada, pode perder alguns jogos aí. Então isso vai ser um pouco ruim aí pro time do Corinthians. Mas tem sim positividade, algumas investigações estão sendo feitas e possivelmente tem bastante gente envolvida nessas coisas erradas aí que saíram da mídia, tá? Então possivelmente tem bastante gente envolvida. Tem uma pessoa muito grande aí, uma pessoa de um cargo grande envolvido nessa situação que pode aí ser descoberto, André, tá? Hum, tá. Ele corre o risco de ir pra Série B no Campeonato Brasileiro? Sim, André, tem esse risco de cair aí pra Série B. Tá. E o Santos, Armando, ele tá na Série B, ele pode conseguir ir pra Série A? Pouco negativo, André, pouco negativo. Falta até mesmo um pouco de maturidade dos jogadores, das pessoas envolvidas nesse time. Precisaria dar um empurrão aí, porque eu vejo até mesmo um pouco de... Assim, estão um pouco desmotivados, tá? Hum, tá. Eu vou pegar a pergunta da Fátima Castro, né? Ela colocou, tem trabalho feito pra ela? Possivelmente pra mexer com a questão financeira e profissional e principalmente seu mental, tá? Existe sim trabalho feito pra você e precisa quebrar isso. Hum, tá. Tá bom, então. Ô, Armando, fala um pouquinho da Globo, né? O que você vê aí pra Globo no futuro? Continua como tá? Pode ter alguma queda em, sei lá, ser vendida, falência? O que você vê sobre a Globo? A princípio, André, a princípio continua da forma que está, tá? Eu não vejo nem nada negativo, nem crescimento, nada nesse sentido, não. Se mantém aí. Se mantém, então. Nada de diferente, tá bom. E fala do SBT, então, Armando, também tá passando por uma fase difícil, né? De audiência, se reergue, pode a falência, pode ser vendido. O que você vê sobre o SBT? É, pra questão aqui do SBT, ele continua da mesma forma também, tá? Ele ainda vai passar por algumas mudanças, por alguns investimentos, por algumas transformações para tentar reverter isso, tá? Por enquanto, André, para os próximos anos, tá? Daqui a mais ou menos uns dois, três anos, pode sim haver uma melhora. Mas, por enquanto, ele se mantém da forma que está. Eu também não vejo aqui possibilidade de venda para o SBT, muito se fala nisso, né? Mas eu não vejo nada, pelo menos não por enquanto. Não vejo venda para o SBT. Pode ainda ter algumas negatividades, algumas fases ruins, tá? Até porque, eu acredito que foi muito mal investido esse ano, os artistas, até mesmo nesses novos programas, foi, assim, alguns tiros, né? Que eles deram no próprio pé, mas pode sim se recuperar nos próximos anos. Tá, tá, ok. E o Rodrigo colocou assim, ó, disseram que o Elon Musk ia comprar a Globo. Você vê essa possibilidade? Meio difícil, tá? Meio difícil. Hum, tá. Mas será que ele fez proposta para a Globo? Existiu essa proposta ou nem chegou a ter? Não chegou a ter? Pode ter sido mais alguma brincadeira ou até mesmo, assim, alguma coisa que ele fez para uma tentativa de chamar a atenção da Globo e pode não ter dado muito certo. Hum, tá. E você acredita que ele pode ter alguma empresa no Brasil, alguma coisa assim grande ou não tem essa possibilidade, não? Tem possibilidade, sim, tá, André? Tem possibilidade, sim, de ele ter algum tipo de empresa relacionada ao Brasil. Hum, tá, então existe essa possibilidade. O Armando, pediram para você falar sobre o Flamengo, né? Como que vai ser esse restante de ano aí para o Flamengo? Vai ser um ano bom? Vai ser um ano ruim? Aparentemente vai ser um ano muito positivo, muito bom, tá, André? Vai precisar se manter da forma que está, certo? Principalmente aí o técnico, as pessoas envolvidas por esse time, tá? Tem sim possibilidade de ter um ano muito positivo, possibilidade de ganhos, possibilidade de algum tipo de conquista, tá? Mas vai precisar aí se manter da mesma forma e a pessoa que está à frente desse time, técnico, alguém, assim, que, assim, de fato, faça esse time crescer, tá? Que faça esse time evoluir profissionalmente. Tá, Pedro colocou, fala do Grêmio, como que vai ser esse restante de ano aí para o Grêmio? O Grêmio aqui até está positivo, tá? Mas também fala de umas fases aqui de altos e baixos. Precisa de mais ligação aí entre o time, tá? O time precisa ser mais unido, ter mais união. Precisa também ter uma boa comunicação entre o time e o técnico, a pessoa que está à frente desse time, tá? A princípio vai ser um ano aqui que eles vão precisar correr bastante atrás da melhora deles, tá? Tem possibilidade de ter ganhos, de ter algo de bom para esse time? Tem, mas não vai vir de forma fácil, não. Tá, e fala um pouquinho do Palmeiras, como que vai ser esse ano aí para o Palmeiras? Para o Palmeiras, a princípio, André, pode ser bastante positivo, traz um pouco de negatividade. A questão que muitas pessoas me perguntam, se ele tem possibilidade de ganhar um mundial, não é que é negativo, tá? Mas, num momento, está um pouco difícil, está um pouco complicado para que isso aconteça, tá? Outra coisa, Armando, a gente pode ter falta de alimentos no Brasil por algum motivo? Ou os preços subirem tanto, né? Mais ainda do que já está? Você vê que isso pode acontecer? A segunda opção é o mais certo, tá, André? Eu acredito que a questão da alta dos alimentos é algo que pode acontecer de fato, tá? Aumentar aí os preços dos alimentos. Na questão de perder, perca também. Até mesmo pode mexer um pouco com a agricultura, tá? Eu acredito que muitos agricultores, muitas pessoas que trabalham nesse ramo, vão ter algumas percas, vão ter algumas negatividades referentes às suas lavouras, às suas plantações, tá? Mas na questão de faltar alimento, algo que não vai acontecer. Mas os preços aí vão aumentar bastante. E a questão do desemprego, Armando, você vê que diminui o desemprego no Brasil, fica como está, piora? Assim, André, ele vai dar uma oscilada, tá? Nos próximos meses pode-se dar uma baixada, ter um pouco de negatividade referente a emprego, mas próximo aí do final do ano vai ter uma melhora, tá? Pode ser que agora, nesses próximos três meses, dê uma diminuída e nos últimos meses dê uma melhorada na situação do desemprego. Tá bom. Armando, eu pedi pra você falar um pouquinho do Silvio Santos. O que você vê aí sobre ele? A questão do Silvio Santos, aparentemente, tá positiva, André. Traz caminhos abertos, traz fartura, não volta mais pra TV, tá? Algo bem difícil de acontecer. A questão da saúde, tá uma saúde estabilizada, tá? Ele tem alguns problemas de saúde, tem sim, até por conta da idade, né? Já não é nenhum jovem. Mas aqui, a princípio, a saúde dele tá controlada e ele continua vivendo bem aí, continua vivendo fora da mídia, longe dos palcos. Mas, aparentemente, ele está bem, tá? Aham, tá. Sobre Alexandre de Moraes, tá, gente? Ele falou no começo da live, depois que a live terminar, vocês conseguem assistir. Falou sobre Alexandre de Moraes, Lula, Bolsonaro, Rio Grande do Sul. Tem um monte de previsão. Ele tá quase uma hora aqui falando sobre vários assuntos. Tá aí, então, vocês conferiram as previsões trazidas aí pelo vidente bruxo Armando. Deixe seu comentário aí, o que você achou. Aproveita, ó. Me segue lá no Instagram, arroba andré pontes. Esse que tá na tela, sigam também o Instagram do nosso site, arroba colunadatv e acessem o nosso site colunadatv.com, que tem outras informações também, tá? Eu volto já já com mais um vídeo inédito pra vocês. Deixa seu comentário aqui embaixo e fiquem ligados aqui no nosso canal pra não perder o nosso próximo vídeo que começa já já. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ainda, prazer, sou o André. Sejam todos bem-vindos. E mais um vídeo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente bruxo Armando. É isso mesmo. Ele falou sobre vários assuntos, a gente vai acompanhar essas previsões. Mas antes, ó, quero pedir pra você que tá assistindo aí pela primeira vez, ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e não é inscrito ainda, ó, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu joinha, aproveita e me conta. Conta aqui nos comentários. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, né? Qual é a sua cidade? Qual é o seu estado? De onde você tá falando? Eu tô aqui em São Paulo, capital. Sou de São Paulo, é. E você é de onde? Escreve aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões aí do bruxo Armando. Roda aí. Pediu pra você falar sobre o time do Vitória, né? O que você vê, assim, vai ter um bom desempenho? Vai ser ruim esse ano pro Vitória? Vitória aqui, aparentemente, André, traz sim positividade pra esse time. Vai ser um ano aqui de muita garra, de muita positividade, tá? Vai ter até um jogador aqui que pode ter mais destaque nesse time, tá? Um dos jogadores pode ter mais destaque. Não vai ser um ano, assim, que vai tudo vir de mão beijada, não. Eles vão ter que realmente batalhar por isso. Mas traz caminhos abertos e possibilidade até mesmo de ganhar algum tipo de jogo, título, algo nesse sentido. Tá. Pediram pra você falar também, Armando, sobre o Faustão, né? Principalmente saúde, que ele tá se recuperando aí. O que você vê sobre ele? Olha, André, tá quase recuperado, tá? Referente à saúde. Ele ainda vem passando por algo de tratamento. Vem se cuidando, né? Aí vem se recuperando bem, referente à saúde. Eu fui um dos poucos videntes, André, que falou que, de fato, ele iria se recuperar, né? Grande parte aí dos outros videntes falavam que ele iria piorar ou que ele iria desencarnar. E foi o contrário, né? Ele tá se recuperando, está bem, ainda tá em tratamento, mostra a questão de mudanças, hábitos alimentares, tá? Algumas mudanças pra questão de TV. Por enquanto, eu não vejo possibilidade de volta, não. Tá? Mas eu até falei uma vez, comentei sobre essa questão do Faustão. Se, por exemplo, ele falar eu quero voltar mês que vem, quero voltar semana que vem, os caminhos estão totalmente abertos pra ele, tá? E as TVs aí podem brigar por ele, tá? Não ele brigar pra entrar numa TV, que é o que muito acontece com outros apresentadores, né? Pode acontecer o contrário. Brigarem pra ter o Faustão, tá? Então, aqui, caminhos muito abertos pra ele. Possivelmente, ele vai se recuperar, tá? Mas ainda não dá uma certeza se ele volta pra TV. Hum, tá. Então, tem caminhos abertos aí, caso quiser voltar. E sobre o filho dele, Armando? Ele continua na Band? Dizem que teve proposta ir pro SBT. Você vê que isso pode acontecer. O que você vê aí sobre o filho do Faustão? Ele não continua na Band, tá, André? Provavelmente tem um final de ciclo pra ele ainda. Desse ano, pode acabar contrato, pode ser que tenha um término do programa dele. E tem, sim, essa positividade pra ele ir pro SBT, pra ele ir pra outra emissora. A princípio, de fato, é sim o SBT. Pode ter mais positividade pra ele ir pra essa outra emissora, tá? E traz caminhos abertos pra ele ir lá, tá? Mas na questão da Band, ele já não tava indo muito bem. O programa pode não ter agradado a Band, não ter agradado a emissora. E traz aqui um final de ciclo pra ele. Hum, tá bom. A Kelly Costa diz que fez o Pix, mas não conseguiu mandar o comprovante. A gente pode colocar aí, Kelly, nos comentários a sua pergunta que chegou o seu Pix aqui, tá? A pergunta, nome completo, a data de nascimento, tá bom? Enquanto isso, Armando, tem a pergunta de outra pessoa aqui. Elismar, Patrícia Silva e Teles, 1 do 12 de 74. O que pode me dizer a respeito da vida financeira? Vida financeira traz aqui uma certa instabilidade, tá? Na sua vida financeira não é que tá negativo. Mas fala aqui que você poderia, sim, tá ganhando melhor, tá ganhando mais. Traz um pouco de negatividade, inveja ou algo nesse sentido. Fala também, cuidado com percas ou até mesmo gastos excessivos, gastos desnecessários, tá? Algo que pode estar te prejudicando nesse sentido financeiro, profissional, na parte do dinheiro, tá? Pode ter uma melhora. Uma limpeza espiritual também seria indicado pra te dar positividade nesse sentido, tá? Hum, tá bom. Também ganhou a consulta, né? Então, depois entre em contato com o Armando, tá? Pra agendar aquelas pessoas que estão mandando perguntas aí via Pix, né? Entre em contato com o Armando, tá? A Kelly, que disse que fez o Pix, não sei se ela tá assistindo aí agora, pode mandar sua pergunta aí. Kelly Costa, tá? Que ele responde que chegou seu Pix direitinho, tá? Manda aí, tá? Que ele já responde sua pergunta. Coloca a pergunta. Ah, ela colocou. Kelly Alves da Costa, 17 do 2 de 77. Preciso vender um carro com urgência. Acho que vai conseguir, Armando? Até o final de julho, bastante positivo, tá? Hum, tá. Precisa ver a questão da divulgação pra venda desse carro. Mas é positivo até o final de julho. Sei. E se ela quiser fizer um trabalho espiritual para acelerar isso, é possível? Bastante positivo, André. Bastante positivo. Tá bom. Então, o Kelly também ganhou a consulta, tá? Depois entra em contato com o Armando pra agendar aquelas pessoas que mandaram perguntas e a Pix. Tô colocando de novo aí o número do Armando pra aquelas pessoas que ganharam consulta, entrar em contato com ele pra agendar. Quem quiser fazer uma consulta com ele também. Ah, eu quero fazer uma consulta no particular com ele. É nesse número aí, tá? E aquelas pessoas que querem também mandar uma pergunta pra ele, né? Ele responde no particular. É diferente do preço aqui da live, tá? Que a gente faz um preço especial pra vocês. Ele responde também perguntas individuais no WhatsApp. Só chamar nesse número aí. Tá bom, gente? Então, o contato do Armando. Vou colocar o Instagram dele de novo. As redes sociais, ó. Sigam ele aí, né? E lembrando, pessoal, quem entrou agora, né? Vi que bastante gente entrou. Então, ele fez um monte de previsão, tá? Durante a live. Depois vocês podem assistir. A live, ela fica salva aí também. Tá bom? E é isso, gente. Ô, Armando, vamos encerrar, né? Mas vamos te agradecer. Agradecer todo mundo aí que nos assistiu. E lembrando, né? Que a gente faz live lá no outro canal que eu tenho. Todo dia, às duas horas. Quatorze horas, tá? Então, quem quiser acompanhar. Eu coloquei o nome do canal aí. Sou o André, tá? Ele faz previsão. Responde as pessoas. Então, todo dia, às quatorze horas. Lá no outro canal que eu escrevi aqui nos comentários. Tem live com o Armando, tá bom? Então, é isso, Armando. Obrigado, André. E todo mundo que nos assistiu aí, né? Obrigado, André. Obrigado a todos que assistiram, tá? Segue lá, arroba bruxa Armando. Segue no outro canal, né? Sou o André. Pra não perder as lives de previsões. Todos os dias, às quatorze horas, comigo, bruxo Armando. Isso mesmo. Então, obrigado, Armando. Todo mundo que assistiu. E comenta aqui embaixo. Se inscreva aqui, gente. Deixa seu like aí, tá bom? Até a próxima. Tá aí. Então, vocês conferiram as previsões trazidas aí pelo vidente bruxo Armando. Deixe seu comentário aí. O que você achou? Aproveita. Me segue lá no Instagram. Arroba André Pontes. Esse que tá na tela. Sigam também o Instagram do nosso site, arroba Coluna da TV. E acessem o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações também, tá? Eu volto já já com mais um vídeo inédito pra vocês. Deixa seu comentário aqui embaixo. E fiquem ligados aqui no nosso canal pra não perder o nosso próximo vídeo que começa já já. Tchau. 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 Obrigado.